Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, novamente aí, conteúdo da temporada 4 do Invasões, onde eu vou trazer pra vocês hoje aqui pessoal, todas as skins únicas e raras que a gente consegue através do santuário dessa nova temporada, tá? Nós temos sim algumas skins aqui bem legais, principalmente pra Raiden e Kung Lao e algumas outras ali relacionadas à temporada do Caçador e Recolors também, né? Mudanças de cor apenas, por que não? Eles sempre trazem, sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E também confiram aí os nossos últimos vídeos relacionados a dicas do Invasão da Temporada 4 com todas as pistas de todas as mesas, pra vocês desbloquearem a passagem e pegarem os itens dos baús, e também tem um vídeo mostrando onde vocês podem encontrar todas as chaves finais de cada uma das mesas também, pra poder desbloquear o portão ali no final da mesa e tal, e seguir pra próxima, beleza pessoal? Então, sem mais delongas galera, vamos lá, como vocês podem ver aqui, ó, o meu santuário, ele já tá zeradaço, né? Eles até falam ali pra poder voltar na próxima temporada pra mais recompensas e tudo, beleza. Agora, deixa eu só trocar minha tela aqui primeiro, bora lá pra parte de customização, pra poder começar a mostrar pra vocês aqui galera, essas skins, né? As principais skins. Eu não vou passar por todas, porque muitas delas aqui no santuário, pessoal, que a gente resgata, foram só mudanças de cores, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês uma aqui do Kenshi, que é o corte superior, ó, tô até deixando minha colinha aqui do lado pra poder mostrar pra vocês mais facilmente, ó. Se a gente descer aqui, nós temos essa corte superior aqui, ó. Essa skin a gente consegue através do santuário, mas reparem que é a skin padrão do Kenshi, com algumas mudanças de cor só, né? Com os tons ali vermelho, verde e tudo mais dessa temporada, que não tem nada a ver com a Milena. Nós discutimos isso em live, inclusive ontem, com relação aos dataminds que rolaram, que essa daqui era pra ser a temporada do caos e tudo. Porra, mano, vergonhoso pra caramba, né? Mas é isso, aconteceu. E aí, nós temos aqui também, ó, deixa eu até mostrar pra vocês um outro exemplo, mas a gente seguir pras... Que realmente valem a pena, assim, a gente pegar, né? Vamos lá. Nós temos essa daqui também do Kung Lao, ó, que é o pesquisador arrogante, que a gente também pega no santuário. Reparem que, tipo, é uma mudança nos olhos do personagem só e algumas coisas relacionadas às cores também, ó. Com o tom de verde, amarelo, vermelho e tudo mais. Então, assim, muitas das skins que a gente pega no santuário são dessa forma, sim, sabe? São skins que a gente já conhece e eles fazem algumas mudanças de cor e também nesse detalhe dos olhos. Agora, com relação às skins temáticas, né? Dessa temporada do caçador aqui, eu consegui resgatar apenas duas, se eu não tiver contado errado aqui, ó. Que foram do nosso querido Johnny. Vamos lá. A gente tem essa skin de caçador dele aqui, ó, chamada Isso é Entretenimento, que aí realmente muda mais a aparência do personagem, não é só a questão do recolor. Quer ver? Deixa eu só encontrar ela aqui. Ó, é exatamente essa skin aqui, ó, que bota esse cabelinho zoado pra caramba, né? Coloca essas cicatrizes ali no corpo dele, como a gente pode ver nos dois antebraços ali, no pescoço, aqui atrás também, aqui embaixo da orelha, né? Então, basicamente, essa skin de caçador, né? Da temporada do caçador do Johnny Cage que a gente pega. E a gente também tem uma aqui pra nossa querida Milena, cara, que eles trazem, né? Vamos lá. Deixa eu chegar na Milena aqui. Chama Arranhada e Machucada. Vamos descer aqui. Vamos lá. Aqui, ó, exatamente essa skin que nós também pegamos no santuário pra personagem, né? Com o cabelo dela diferente ali, as cicatrizes pelo corpo, essa coloração aí também que não tem nada a ver com a Milena. Embora tenha alguns tons ali meio de roxo, no meio ali um pouco mais escuro e tudo, mas ainda assim não tem nada a ver. Eles deveriam ter destacado mais o roxo e o rosa das skins aqui da personagem, né? Então, assim, dessas diferentes, né, que são tematizadas pra temporada do caçador, foram essas duas. Se eu tiver esquecido alguma que vocês deixem embaixo nos comentários, mas acredito que não, pelas anotações que eu fiz aqui, as outras são só mudanças de cor mesmo nas skins base que a gente já conhece. E aí nós temos, sim, algumas skins raras e únicas pra poder conseguir pra dois personagens, como eu mencionei, que foi o nosso querido Raiden e o Kung Lao. Vamos começar aqui com a do Kung Lao, ó, que é justamente essa skin aqui, ó, a skin da campanha, né? Porque eles têm feito isso nos santuários ultimamente aí das temporadas. Eles sempre colocam ali uns recolors, algumas skins tematizadas da temporada e tudo pra gente poder resgatar. E aí eles aproveitam pra poder pegar alguma skin da campanha e também adicionar aqui pra que a gente possa resgatar com as nossas moedas douradas, né? Então nós temos aí essa skin aqui da campanha do Kung Lao, ó, a gente vai dar uma olhada nas outras cores também, né, pro personagem. Eu particularmente acho bem legal essa skin dele, bem louca, botinha e tudo, ó. Aí seguindo aqui, temos algumas cores diferenciadas pra poder utilizar. Essa aqui é a segunda ali que eu acabei de mostrar pra vocês, achei bem legal, inclusive, ó. Tons de verde, vermelho, uma espécie de roxo ali também na camiseta, ó. Vermelho ali também no... se destacando nesse... nessa jaquetinha dele, vamos dizer assim, né? Aquela faixa dourada ali na cintura também. Aqui já tem um tom de roxo mais destacando até mesmo no chapéu dele ali na parra de cima. Então nós temos essa skin única e rara aqui do nosso querido Kung Lao no Santuário, que é da campanha, né, que nós podemos resgatar lá utilizando as nossas moedas douradas. E também o nosso querido Raiden. Eles colocaram a skin de campanha do personagem lá também pra gente, ó. Que é justamente essa skin aqui, pessoal, que eu também curto pra caramba. Eu acho muito legal essa skin do personagem, né? Deixa eu até dar um zoomzinho aqui pra gente poder ver um pouco melhor, ó. A faixinha ali, prendendo uma parte da blusa dele que tá por cima. A outra parte ele não tá prendendo. Ei, Raiden, você esqueceu de tirar a blusa de dentro da faixa, irmão. É bacana demais essa skin também, eu curto. Tem muitas skins que eles mostram especificamente da campanha que eu acho bem legais, entendeu? Não curto todas, não. Algumas eu acho bem zoadas ali também que eles mostram. Mas a maioria eu achei legalzinho, sabe, que eles trouxeram. Aqui nós temos outras cores pra gente poder conferir também, ó, do personagem. Esse vermelho aqui eu achei legal, né? A coloração da bota ali, principalmente que ele tá usando, fica mais escura e tudo, ó. Branco aqui. Branco também ficou massa. Esse verdinho aqui. Marromeno. Esse aqui com a camisa de dentro ali no tom roxo. A faixa na cintura ali laranja e tudo também. E aqui a gente realmente tem um tom de laranja de cima, no chapéu ali e tal. E uns tons de cinza na blusa que tava na parte de dentro. A faixa branca e tudo. Curti, curti mais essa daqui do que essas outras. Bem legal, cara. Bem legal. Então nós temos aqui essas skins únicas, né, raras da campanha do nosso querido Raiden e também do Kung Lao. Com essas cores diferenciadas aqui. Que à medida que a gente vai resgatando lá no santuário, tá, pessoal? Aparece a primeira skin. A gente libera aqui essa skin, né, pros personagens. Aí à medida que a gente vai gastando até limpar o santuário dessa temporada. A gente libera todas as seis cores, entendeu? Tanto do Raiden quanto do Kung Lao aqui também. Então assim, galera, basicamente de skins raras e únicas que a gente pega, né, São essas do nosso querido Kung Lao e a do Raiden também. Essas duas tematizadas da temporada que eu acabei de mostrar pra vocês do Johnny Cage e da nossa querida Milena. E as demais, como eu disse, cara, na minha listinha até que eu fiz aqui, A maioria delas é tudo coisa de mudança de cor mesmo em skin padrão pros personagens aí. E é isso, minha gente. Gente, espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essas skins raras e únicas aí que vocês conseguem resgatar no santuário. Tinha até algumas pessoas perguntando, né, se a gente ia trazer um vídeo mostrando aqui pra vocês. Eu gastei aí, como eu disse no início do vídeo, 43 mil moedas pra poder fechar esse santuário. Então deixa aqui embaixo também nos comentários, se vocês já tiverem fechado, né, esse santuário e tal, quantas moedas no total vocês gastaram aí pra poder fechá-la. Eu vou adorar meus comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.